E aí galera, mostrar pra vocês aí uma isca que eu levei um dia por levar, por caramujo tá comendo muito, aí eu acabei levando, comprando essa isca aí, é uma isca simples, mas eu quero mostrar pra vocês aí que tá funcionando, peguei ipacu e puxou piapara nela, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí, vou dar uma invertida aqui, mostrar pra vocês aí o que tá, e perdi uma navalha de mão hoje, hein? Barbaridade, perdi nessa isca aí, tá? Tá aqui ó, não vou mostrar a marca não, porque não tem necessidade, né? Deixa eu tirar aqui, fácil de comprar, barato. Olha aí, bacon galera, bacon, 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 mas eu falo pra vocês, hein? Gosta mais da parte branquinha aqui, do que da parte de carne, ok? Então eu tenho percebido aí que a parte branca mais gordurosa é a que ela mais gosta. E não pega só, não puxa só a piapara não, vocês vão ver num vídeo da semana aí, que eu peguei ipacu nela, tá? No Rio Mogi mesmo. Peguei ipacu, peguei ipacu e pega piapa, pega três pintas, puxa muito peixe no bacon, beleza? Então tá aí a dica de hoje pra pesca de piapara e outros mais bacon, hein? Gosta muito do bacon, beleza? É isso aí. Tchau, tchau.